Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scudeira e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Até então, a maioria da energia do Bitcoin vem de onde? Da China, tá? E lá na China, a maioria da energia do Bitcoin estava vindo através de mina de carvão. Então se a discussão hoje é o ESG, é a energia renovável, é, sei lá, é o planeta lindo, maravilhoso, né? A turma melancia, sabe o que é a turma melancia? Os ambientalistas melancia, sabe o que é os ambientalistas melancia? É o que é verde por fora, vermelho por dentro, né? Mas enfim, essa é uma discussão do Bitcoin, olha, tá gastando muita energia não renovável, energia de carvão, blá, 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 blá. Cara, indo para os Estados Unidos, lá eles têm uma preocupação muito maior com essa parada e o Texas especificamente está montando uma estrutura para receber mineradores, né? Então a maior fazenda, a maior, não é fazenda não, a maior estrutura de energia solar do mundo está sendo investida lá no Texas. Então essa galera talvez esteja indo para lá para buscar aceitação através de energia limpa, né? Porque essa é uma discussão que está no Bitcoin, apesar de ter muitas coisas erradas que vêm falando e vêm replicando por aí, mas existe essa discussão e também para buscar um pouco mais de liberdade, né? Cara, se na China eu não posso e eu estou cheio de máquina e é um business bilionário, cara, eu vou para outro lugar. Enfim, enfim, enfim. FTX é uma corretora gringa, certo? E recentemente eles assinaram com a NBA. Então eles assinaram com a NBA, não, não é que eles assinaram com a NBA. Eles patrocinam o time do Dallas Mavericks, se eu não me engano, é isso? É isso, é isso aí. Acho que é o Dallas Mavericks. Eles entraram como patrocinadores do Dallas Mavericks. Eles compraram, sabe, lembra aquela discussão do Corinthians, que era a impressora lá, o time dele, o estádio deles, os name rights. Lembra que ficou um tempão falando de name rights? Não sei quem ia comprar os name rights, que name rights vale não sei o quê. A FTX comprou os name rights, o nome do estádio, o direito de nome do estádio lá do Miami. Então vai se chamar agora a FTX Miami, não sei o quê, o nome do estádio lá, o estádio de basquete. Então eles já entraram no basquete. O basquete é um esporte mundial, o mundo inteiro joga-se basquete, mas a liga mais forte que a gente tem é nos Estados Unidos, que é a NBA. Lá nos Estados Unidos, então é considerado um esporte americano, muita gente diz sobre esporte americano, eles têm o Major League Baseball, né, que é o, porra, é como se fosse a NBA do baseball lá. Eu não entendo nada, mas é uma liga tradicionalíssima lá nos Estados Unidos. E eles agora se tornaram a corretora oficial da Liga Nacional lá de Baseball. Então fica muito claro, fica claríssimo, 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 que eles estão indo, a FTX está indo para um caminho onde eles querem angariar americanos. É lá que eles estão querendo brigar. Porque você fala assim, bom, o NBA é mundial, show de bola, mas o beisebol, cara, é pouca gente que vê. É pouca gente que vê no mundo. Então o americano é fanático por isso, tem obviamente a galera que gosta no mundo afora, mas é um esporte estritamente americano. Tem outros lugares também, acho que Cuba também joga e tal. Mas o foco ali é os Estados Unidos. Então dá para ver que por tudo isso, pelo esporte, eles querem se difundir para os americanos. E consequentemente acaba sendo para o mundo, né. Mas fica clara aqui a intenção deles para estar nos Estados Unidos.